Passo 4 – Aplique para verificação Bem-vindos ao passo 4 deste treinamento – Aplique para verificação Se você está fazendo este treinamento, então você, sua companhia ou organização tomaram a decisão de se tornar um membro da Associação 4C e decidiram estabelecer uma unidade 4C e implementar o código de conduta 4C Você também estabeleceu um sistema interno de gerenciamento Isso significa que você, enquanto entidade de gerenciamento, pode agora seguir para o passo 4 – Aplique para verificação É importante lembrar que é a entidade de gerenciamento que conduz as principais trocas de informações entre a sua unidade 4C, o secretariado 4C e os verificadores Esse passo explica todo o processo de verificação, desde a preparação dos respectivos documentos de verificação até a visita de verificação e, finalmente, o recebimento da licença para vender café dentro dos padrões 4C Começaremos com uma visão geral do processo de verificação, incluindo uma estimativa do tempo necessário para cada passo Os passos serão explicados em detalhes conforme percorrermos este treinamento O processo de verificação começa com a preparação dos documentos de verificação O quanto tempo isso demorará dependerá inteiramente do tamanho da sua unidade e da capacidade de gerenciamento Uma vez que os documentos de verificação estiverem prontos, a unidade 4C começará o processo de seleção e engajamento com o verificador Mais uma vez, a duração desse passo dependerá da unidade e da completude dos passos submetidos ao verificador e ao secretariado Uma vez que a unidade 4C tenha selecionado e iniciado o contato com o verificador, a visita de verificação poderá ocorrer A visita de verificação leva normalmente dois dias, mas pode durar até duas semanas ou mais, dependendo do tamanho da unidade Após a visita, o verificador enviará o relatório com o resultado final da verificação para a unidade 4C e para o departamento de verificação 4C no secretariado Se a unidade 4C aceitar esses resultados, o departamento de verificação 4C avaliar o relatório e tomará a decisão em relação à emissão da licença Dependendo do conteúdo do relatório, a decisão poderá ser de emitir uma licença 4C para a unidade, suspender uma licença 4C existente ou outros Em um cenário em que a unidade 4C aceita o resultado de verificação, o tempo decorrido entre o último dia de visita, de verificação e a decisão em relação à licença é de aproximadamente 30 dias úteis Agora, vamos olhar mais de perto os passos que levam à verificação 4C O primeiro será a preparação dos documentos de verificação Nas sessões anteriores, já aprendemos mais sobre os três documentos principais que precisam ser preparados para a verificação inicial Autoavaliação agregada de toda a unidade 4C Mapeamento dos parceiros de negócio com seus dados básicos e performance Organograma mostrando as diferentes funções e atores em sua unidade 4C Você poderá sempre voltar para o passo 3 para refrescar sua memória sobre como preencher esses documentos Note que você deve estar em conformidade com o requerimento 7.4 e 7.5 das regras de verificação E tenha certeza de que todos os documentos foram preenchidos corretamente antes de aplicar para a verificação Quando você, enquanto entidade de gerenciamento, tiver os três documentos de verificação juntos A sua unidade 4C estará pronta para a verificação Além dos documentos de verificação, você deverá assegurar que a sua unidade 4C tenha registros suficientes para provar que você e seus parceiros de negócio estão em conformidade com o qual você está Você pode dar uma olhada nos indicadores do código 4C Você pode dar uma olhada nos indicadores do código 4C Mais uma vez, quanto mais evidências você tiver, maior a chance de estar em conformidade com e ter uma verificação tranquila Veja abaixo alguns exemplos de documentos que você poderá submeter como prova da sua conformidade com o código Contratos de trabalho com os empregados e trabalhadores Contratos de trabalho com os empregados e trabalhadores Programa de treinamento para empregados e parceiros de negócio Contra-cheques ou olerites Um livro de registros de tudo o que for realizado Registros de rastreabilidade Análise de solo Mapas das fazendas e áreas de cultivo Plano de conservação da biodiversidade E etc Assim que você estiver confiante de que a sua unidade 4C está em conformidade com o código 4C Você poderá iniciar o processo de contratação de um verificador O processo de seleção e engajamento de um verificador ocorre da seguinte forma A entidade de gerenciamento envia um pedido de proposta para os verificadores 4C aprovados em seu país O pedido de proposta é um template fornecido pelo secretariado 4C e é obrigatório o uso deste Para facilitar sua busca por verificadores aprovados Veja a lista atualizada de verificadores 4C aprovados no website da associação A verificação só pode ser conduzida pelos verificadores nesta lista A verificação realizada por qualquer outro agente não será reconhecida pela associação 4C Com base no seu pedido para a unidade 4C Os verificadores enviarão suas propostas e cotações Com base nessas cotações, você selecionará um verificador e concordará com os termos e condições da visita de verificação Assim que você tiver feito isso, você deverá enviar os 3 documentos de verificação para esse verificador e o secretariado 4C Tão logo o secretariado 4C receber e revisar os documentos da sua unidade Ele designará um número de registro para a sua unidade 4C E o verificador selecionado desenvolverá um plano de verificação O plano de verificação ajudará a unidade 4C a alocar recursos para a visita de verificação Esse plano conterá informações sobre quando e onde a verificação terá início Quanto tempo levará para cada atividade e quem cuidará de cada parte da verificação e onde Dois dias antes da visita de verificação, o time de verificação dará à entidade de gerenciamento Uma lista com todos os nomes dos parceiros de negócio que serão visitados Voltando ao formulário de pedido de proposta Acabamos de ver que o secretariado 4C fornece um template para isso E que é obrigatório o uso dele para esse processo Nesse slide, você verá a cara do template Que poderá ser baixado como anexo aqui ou no website 4C Quando preenchendo o pedido de proposta Informe se você, ou seja, sua unidade 4C Ficará encarregada dos planejamentos logísticos Tais como transporte e acomodações Caso não esteja, indique claramente que o verificador O verificador terá que organizar esses detalhes por conta própria E que ele deverá incluir os respectivos custos na oferta que será enviada para você Também é muito importante Que você deixe claro as principais localidades dos seus parceiros de negócio Para que o verificador realize estimativas de viagem realistas Conforme o requerimento 8.2 das regras de verificação Com o qual a sua unidade 4C deve estar em conformidade É importante ressaltar que não devem existir conflitos de interesse Durante todo o processo de verificação A não existência de conflitos de interesse Significa que o verificador engajado Não poderá ter realizado qualquer treinamento ou consultoria Para a unidade nos últimos 3 anos E que não exista interesse nos negócios da unidade Mais do que isso O verificador não deve ser engajado Pela mesma unidade Por mais do que duas verificações consecutivas Agora que o verificador foi selecionado e engajado A visita de verificação pode ocorrer A verificação é sempre realizada por um time terceiro de verificadores 4C aprovados A verificação confirma, ou não, a assertividade da autoavaliação Assim que ocorrer uma verificação bem-sucedida A sua unidade 4C será licenciada para vender café 4C Dos seus parceiros de negócio Para compradores da cadeia de suprimentos 4C Uma vantagem crucial dos resultados de verificação É que eles ajudaram a sua unidade 4C a identificar as áreas de melhoria Em outras palavras Em outras palavras, a verificação permite a melhoria contínua Agora, vamos ver como funciona a amostra de verificação Para começar Uma fórmula amostral 50% da raiz quadrada de todos os parceiros de negócio Mais um A entidade de gerenciamento A partir da fórmula A partir da fórmula, é possível derivar o número de parceiros de negócio E cafeicultores Que serão visitados Mas, ainda não saberemos exatamente Quais serão visitados Essa seleção É feita pelo verificador Por meio de uma abordagem baseada em riscos Isso significa Que existe uma possibilidade maior De que os parceiros de negócio Com as performances mais baixas E, portanto Que ofereçam maior risco Sejam escolhidos para a visita de verificação Você não poderá influenciar A amostra do verificador Caso exista qualquer evidência De que você tenha influenciado A seleção da amostra de verificação Os resultados da verificação Serão descartados Isso Está alinhado ao requerimento 8.3 Das regras de verificação E tanto a sua unidade 4C Quanto o verificador selecionado Devem estar em conformidade Com ele Você deve estar pensando O que acontece durante a visita de verificação Certo? Normalmente Ela começa com uma reunião inicial De 15 ou 30 minutos O time de verificação Encontra a entidade de gerenciamento E todos os encarregados Da unidade 4C Depois O verificador entrevista A entidade de gerenciamento Sozinha E faz análises aleatórias Dos documentos e registros Da unidade Em busca de evidências Da implementação 4C No primeiro dia Se a entidade de gerenciamento Tiver qualquer instalação Ou estabelecimento Por exemplo Um moinho, armazém, etc Anexos a ela Ou em seu território O verificador Poderá inspecionar esses locais E entrevistar os trabalhadores presentes No segundo dia O verificador E ou seu time Visitarão o grupo amostral De parceiros de negócio Para conduzir entrevistas A equipe da entidade de gerenciamento Deverá acompanhar o time de verificação E apresentá-lo aos parceiros de negócio Mas eles não poderão estar presentes Durante as entrevistas A duração das entrevistas Dependerá do tamanho Da sua unidade 4C Natureza e escopo do negócio Dos seus parceiros Assim como o nível de conformidade deles Se a sua unidade 4C Trabalha com muitos parceiros A amostra selecionada Será maior O que significa Que levará mais tempo Para as entrevistas E inspecionar os parceiros selecionados Da mesma forma Se os parceiros de negócio Foram em grandes plantações Será necessário verificar Mais princípios do código E conduzir mais entrevistas Por exemplo Com os trabalhadores dessas plantações Dependendo da dispersão geográfica Dos seus parceiros de negócio Especialmente os selecionados Na amostra Será necessário Que você considere O tempo necessário De locomoção da equipe Entre um local e outro No último dia de verificação O time de verificação Realiza uma reunião de fechamento Com a unidade de gerenciamento Para apresentar os resultados Preliminares da verificação Conforme o requerimento 7.10 Das regras de verificação A unidade 4C Deve garantir o acesso Do time de verificação A qualquer informação solicitada Durante a visita de verificação Olharemos agora O processo de reporte da verificação Após 15 dias úteis Da visita de verificação O verificador Enviará o relatório de verificação Para a unidade 4C E para o secretariado 4C Ao mesmo tempo A partir do recebimento A unidade 4C Terá 5 dias úteis Para revisar Concordar Ou discordar Com os pareceres E assinar o relatório Para enviá-lo de volta Ao verificador E ao secretariado Se a unidade 4C Se a unidade 4C Para dar início A um processo de reclamação Se o assunto não for resolvido Na instância do secretariado Novos passos serão tomados De acordo com o procedimento E ou regulamentos Do conselho de mediação O processo para reclamações Sobre a verificação Está disponível para download Com o anexo desse treinamento Assim como no website 4C Agora que o verificador Já visitou a sua unidade 4C E o relatório foi aprovado Por ambos os lados Quando você recebe A sua licença 4C? Se os resultados da verificação Confirmarem a inexistência Das 10 práticas inaceitáveis E a performance média amarela Da unidade 4C O secretariado 4C Emitirá uma licença 4C Dentro de 10 dias úteis A licença mais comum Tem validade de 3 anos Pode acontecer De você receber uma licença Com validade de 1 ano Ou mesmo não receber a licença Isso dependerá Dos resultados de verificação Da sua unidade E a forma como os verificadores Avaliaram a sua performance Note Que o secretariado tem o poder De anular e sobrepor As recomendações de um verificador Para fecharmos esse bloco Vamos rapidamente rever Os requerimentos do processo De verificação Como aprendemos no passo 3 Como aprendemos no passo 3 As unidades 4C Devem submeter os documentos De verificação Para verificação inicial São eles Autoavaliação Mapeamento dos parceiros Mapeamento dos parceiros de negócio E organograma Além disso As unidades 4C Devem assegurar a não existência De conflitos de interesse No processo de seleção De um verificador Além disso Para que a verificação Para que a verificação seja válida As unidades 4C Devem entrar em contato Apenas com os verificadores 4C Aprovados Por último Durante a visita de verificação As unidades 4C Devem fornecer aos verificadores Acesso total às informações Sempre que requisitadas Parabéns A sua unidade agora Recebeu uma licença 4C E você pode começar A comercializar café Dentro dos padrões 4C Agora Você precisa saber Como o café 4C É comercializado e rastreado Para isso Vá para a próxima sessão